Oi, meu nome é Winky. Hoje eu estou aqui com mais vídeos da minha playlist de Geografia para Passar. Pessoal, vocês já conhecem o meu livro? Ele é um livro incrível. Vocês podem adquirir pelo Mercado Livre, pela Amazon, inclusive pela Book e também pelos americanos. É um livro muito top mesmo, vale a pena conferir. Então vamos lá, Geografia para Passar. Analise o mapa baixo e responda sobre itens A e B. Então a gente vai ver esse mapa aqui. Tá certo, vamos analisar ele. Sub-item A. Indique o critério utilizado para regionalização que está representado no mapa. Tá bom, vamos observar o mapa. Podemos ver que essa linha, os países desenvolvidos, os países do norte, entre aspas, eles estão acima dela. Então a gente pode dizer que o critério dessa linha é os países do norte, entre aspas, porque nem todos são do norte. Mas são os países desenvolvidos. E a gente também tem esses trocinhos em volta. O que a gente foi observar são a área de influência de cada um deles. Então a gente tem aqui a área de influência dos Estados Unidos, a área de influência da União Europeia e a área de influência do Japão. Ok, pessoal? Isso nos anos 90. Esse mapa aqui é o mundo multipolar dos anos 90, ok? Então, aqui a gente poderia escrever, já que é uma questão discursiva, qualquer coisa. Contanto que a gente informasse que o critério utilizado são os países do norte, desenvolvidos. Do norte, entre aspas, por quê? Porque, como eu disse, nem todos são do norte. Mas são os países desenvolvidos. Isso é a área de influência. Contanto que a gente escrevesse isso, independente da forma, está correto. Ok? Então, vamos lá. Suba em item B. Explique como é a ordem mundial atual. Ok. Esse aqui, você tem que defender uma ideia e apresentar os fatos, os motivos, por que você está defendendo essa ideia. Então, eu escolhi o Unimultipolar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A ordem mundial atual é unimultipolar. Porque, militarmente falando, os Estados Unidos é o país mais forte entre todos os países. Mas, economicamente, temos outros países que se equiparam. São semelhantes. Apesar dos Estados Unidos ter uma excelente economia, tem países que são semelhantes. Digamos assim. Por exemplo, a China e a União Europeia. O Canadá e outros países. Então, tem, assim, uma Unimultipolar. Por quê? Porque, militarmente falando, os Estados Unidos é muito poderosos. Economicamente, ele também é muito bom. Mas, tem outros países que se destacam. Por exemplo, em IDH, muitos, às vezes, conseguem superar em alguns quesitos os Estados Unidos. Ou, ficam lá, perto dos Estados Unidos. Por isso, muitas pessoas, historiadores, e também pessoas que entendem geografia, defendem a ideia de que o mundo atual é unimultipolar. Contanto que você escrevesse uma ideia e colocasse os motivos do porquê essa ideia, qual é a sua visão, porquê aquilo, está correto. Beleza, pessoal? Então é isso. Preste muita atenção na interpretação do texto. E é isso. Dê seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.